E o que eles estão fazendo, Dani? Colhendo café, Daniela? É, ali eles colhem o manual. E testemunho sobre o outro. Quanto café! Ainda tem mais de pequenininho, ó. E pode ir lá, Daniela? Pode ir lá perto deles ver e colher o café? É, eles estão com a máquina lá. Gente, tem até mulher também trabalhando. Esse aí é o restinho que sobra, né? Eles estão tirando, porque a máquina já arrancou tudo. Essa aqui. Olha, tudo café! Olha! Ai, que terra boa! Eu tenho vontade de pisar nela, assim. Não, não dá, não. É aquele que se viu da filmagem? É, eu estou aqui no meio dessa rua. Aqui no meio das ruas. Só que é assim, dessa rua pra cá, é do irmão do Hércules mais novo. E dessa rua pra lá é tudo do Hércules. Tudo que tem dessa rua pra lá é do Hércules. Tudo que tem dessa rua pra lá é do Hércules. É tipo divisória, pra não abrir. O que? O que? Ai, Dani! É! Porque tem...